E aí o carneiro não tens de estar à minha frente meu eu dei um headshot no gás lá de fundo e o carneiro passou à minha frente desculpa carneiro Não tens nada a desculpar eu é que me pus à tua frente mas vou dizer que me mataste intencionalmente Tchau